Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito 2024. Mas para chegar nessa quantidade de cartões que você busca em 2024, você precisa fazer estratégias e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandro Vieira Nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O Grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no Grupo Black Card Luxo, nós temos o Grupo do WhatsApp, o Grupo Diamante, o Grupo de Imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Vamos então falar sobre os cartões 2024. Muitos têm interesse de buscar um cartão de crédito e ter um cartão de crédito bom. Lá atrás, muitos tiveram ou têm um cartão de crédito comum, um cartão classic, um cartão estándar, um cartão gold, e busca aqueles cartões que pontuam mais, que geram mais cashback e que te dão a possibilidade de você não pagar anuidade e também ter benefícios com os seus cartões de crédito. Mas como fazer para conseguir um cartão de crédito bom? Olha, gente, hoje o mercado está bem diversificado, ou seja, você consegue hoje várias formas de ter cartões Black, Infinity, America Express. Hoje nós não estamos só bitolados em um só banco, nós temos aí outras instituições que emitem os mesmos cartões, talvez com os mesmos benefícios. Então, um exemplo para vocês. Antigamente o Bradesco era dominador do America Express no Brasil. Ele continua sendo dominante, mas hoje ele tem um banco forte por trás, que é o Santander, que também emite o cartão Amex Gold, o Amex Platinum e o Centurion, que o Bradesco emite também. Então hoje você tem a possibilidade, o Bradesco não me aprovou, o Santander aprova. Ah, o Santander não aprovou, o Bradesco não aprovou. Aí você vai para um outro nível de cartão. Nós temos Master, Visa, Elo. Elo nós temos três bancos que emitem com benefícios bons. O Banco Brasil, o Bradesco, que é a Caixa Econômica Federal. Nós temos outros players que emitem cartão bandeira Elo, como o Bané Escard, a Leroy Merlin, que emite, e outros mais que emitem cartões pela bandeira Elo, Nankin, por exemplo, a Pernambucanas, a Prefisa, a Lojas Becker. Então nós temos variadas empresas que emitem, instituições financeiras, que emitem cartões de crédito com outras bandeiras ou iguais às bandeiras dos bancos. Nós temos Master, Card e Visa, que emite por praticamente quase todos os bancos. Então a gente tem hoje uma quantidade de opções que leva a gente a buscar aquele cartão bom, cartão ruim, mas eu queria um cartão Black que não tenha anuidade. Nós temos hoje várias situações que você pode contratar um cartão Black sem pagar anuidade, que é o caso do Bradesco com uma promoção até 31 de janeiro agora. Você pode contratar o Master, Card Black sem anuidade, o Visa Infinity sem anuidade, o America Express Gold sem anuidade, o Visa Signature do Bradesco sem anuidade para sempre. Basta você contratar o cartão, atingir as regras de gastos até 90 dias no Signature e o Gold, R$ 2.000, você não paga anuidade nunca mais. O Master, Card Black e o Visa Infinity gastando R$ 3.000 em até 90 dias, você nunca mais pagar a anuidade desses cartões. E eles pontuam, o Master, Card pontua 1.8, o Visa pontua 2, o Amex Gold 1.5 e o Signature 1. Isso no Bradesco. Aí no BRB nós temos o Flamengo, Master, Card Black, que também não tem anuidade, 2 pontos por dólar gasto, tem sala VIP do BRB Cowork, do BRB em Brasília, de Goiânia e também 3 acessos ao lounge aqui. E pontua. Temos também o BRB Américas, que pontua 2 pontos, tem sala VIP e também 0 anuidade. Nós temos cartões que tem 1 ano de isenção, que é no caso o Banrisul, o Master e Visa, Master, Card Black e Visa Infinity, 1 ano de isenção de anuidade, você aí pode prorrogar depois mais 3, dependendo do seu relacionamento com o banco. Nós temos o Santander, que tem aí cartões com 1 ano de isenção de anuidade, o Decolar, o Infinity Smiles, Infinity Decolar, Master, Card Unique, Black, Infinity Unique. Então assim, você tem opções hoje no mercado com vários cartões que não cobram anuidade. E são Black, são Infinity, são Amex. Você tem aí a possibilidade de ter um cartão de crédito e gastar mensalmente e não pagar anuidade. Então você pode contratar um cartão e dependendo dos seus gastos, você não paga anuidade, que é o caso do Nubank Black. O Nubank Black cobra 12 parcelas de R$49,00, R$600,00 praticamente por ano. R$600,00 praticamente por ano. Só que se você gastar R$5.000,00 por mês, você não paga anuidade dos R$49,00 do Nubank. Se você investe R$50.000,00, você não paga anuidade. A XP Visa Infinity não tem anuidade. Você investe R$5.000,00, pega um cartão, outro R$50.000,00 e pega outro cartão sem anuidade, com quatro ou dois acessos em sala VIP. A Rico não tem anuidade para sempre, o Visa Infinity. Colocando R$1.000,00, foi aprovado no cartão, não tem anuidade. Então, desculpa de falar que o cartão Gold, Standard, eu tenho porque não pago anuidade, é uma utopia. Porque você pode hoje ter cartões Black, Infinity, Amex sem anuidade. O Bradesco lançou já várias vezes cartões América Express, The Platinum sem anuidade para sempre. Quem pegou, pegou. E tem até hoje cartão sem anuidade para sempre. E como que eu faço então para buscar o melhor cartão de crédito? Tudo vai basear qual é o modelo de cartão que você quer. Nós temos cartões Black hoje, que você pode tê-lo através de campanhas, que é o caso do Banco Inter. Você pode ter um Black do Inter, você pode começar com o Gold do Inter, e depois dar o upgrade para o Black. Mas como? Você pode fazer a quitação, você pode quitar quatro faturas de R$7.000,00 ou mais, e solicitar o Black sem anuidade, do cartão Inter Black com acesso à LAVIP. São seis acessos ao lounge aqui. E pontua no Loop, que é o programa de fidelidade do Inter, que vai para tudo azul, caso você queira. Ou para câmbio, dólar, ou pontos ou cashback. Você tem a possibilidade de comprar o plano Inter do Gourmet, que é aquele plano que você compra um prato e ganha outro, e transformar o seu cartão débito do Banco Inter em cartão de crédito com investimento, assinar o plano Inter do Gourmet, e você pegar o Black também sem anuidade com salaví, pontuação e tudo. E para isso, R$600,00 já basta. Porque R$600,00 você coloca o plano Inter do Gourmet, sobra R$150,00, você investe no cartão, já tem um cartão de débito com limite de R$150,00, contrata o plano do Gourmet, em sete dias você é convertido para o Black. Então hoje você tem possibilidades de querer qual tipo de cartão Black, qual tipo de cartão Infinity, qual cartão América Express que você quer. Então se você falar assim, ah, eu queria um cartão que pontuasse bem. Então, nem tudo que você quer, você vai conseguir baseado no que você ganha. Por exemplo, eu quero ter um Centurion, eu também quero. Centurion pontua 5 pontos, 7 pontos do Bradesco. Você tem condições de pagar R$25.000,00 de unidade? Ah, eu quero um Eterno do Bradesco, custa R$1.860,00. Você tem condições de pagar R$1.860,00 de unidade? Ah, eu queria um cartão do The One do Itaú, você tem condições de pagar R$4.000,00? Ah, eu queria o Centurion de Santander, R$10.000,00 de unidade. Então tem coisas que a gente quer, mas é impossível de querer ter. Então você tem que ter o pé no chão. Você tem que saber o que você quer, onde você pode chegar, o quanto você pode investir. Você pode ter um cartão Visa Infinity a partir de R$1.000,00 de investimento, que é o da Rico. Como você pode ter um cartão que pontua 2,5, 3 com investimento? O do C6 Bank. Se você investe R$200.000,00, você vai ter um cartão aí que pontua acima de 2,5 pontos. Então você tem condições de ter cartões que tem zero na unidade, que pontua 0, que pontua 1, que pontua 2, que pontua 3, que pontua 4, que pontua 5, que pontua 7, que pontua 1% de cashback, que pontua meio ponto de cashback. Tudo vai depender do quanto você pode investir. Qual é a sua energia para buscar os cartões de crédito que você tem interesse? Tem gente que fala assim, ah, eu queria tanto o teu cartão, tudo azul, Visa Infinity. Aí o Itaú aprova a pessoa. Aí quando aprova, a pessoa, ah, eu queria tanto de isentar na unidade. Então assim, quer tudo, né? Primeiro eu consegui o cartão. Agora eu quero isenção. Ah, não consegue isenção. Ah, então eu não vou ficar cartão. Mas, poxa, quando você pediu um cartão de crédito, você sabia das regras. Ou gasta 10 mil, gasta 20 mil, né? Ou tenta ligar na central. A central é a última opção, sabendo que você pode ser negado. Então, a gente tem que ter o pé no chão quando a gente quer alguma coisa. Você conseguiu com tanta dificuldade ter o Visa Infinity da Azul, você vai agora cancelar porque você não paga na unidade? Mas você vai conseguir os benefícios que o cartão te dá? O cartão traz benefícios para você? Ele te deu o Salavip de graça? Ele te deu o Passagem Aélia de graça? Ele te deu o Cortesia de Assento? Ele te deu o status no programa Fidelidade da Azul, Diamante? Não paga 1.200 reais na unidade? Você tem que ter essas condições de entendimento para você não cometer besteira. Buscar um cartão de crédito hoje, em 2024, você tem que ter conhecimento, sabedoria, saber o que você quer, não ficar atirando para todos os lados para pegar um cartão de crédito comum. Eu tenho vários membros do canal, inteligentíssimos, aqui no canal do Black Card Luxo. Os caras falam comigo antes, falam Leandro, está aparecendo para mim na tela esse cartão, esse cartão, o que você acha? Eu estou querendo esse daqui, mas eu queria ver seu depoimento antes. Cara, os membros, hoje, você vê que, como que evoluíram, né? Os meus membros, como que conseguiu crescer na parte financeira, no conhecimento, na sabedoria, por quê? Porque eles buscam informações, né? A gente tem que começar a buscar informações. Nós temos aí mais de 5.500 vídeos na internet, temos aí vídeos, blog, temos canal do Instagram, temos TikTok, então assim, informações espalhadas por todo quanto é lugar, né? Então, desculpa, ah, eu pedi um cartão, eu não sabia que era esse e tal. Não, a gente não pode contratar um cartão de qualquer jeito. O BAMP disponibiliza para você um cartão SX. Você vai pegar um SX? Se você já tem um Black Infinity? Se a pergunta não deveria nem existir em você. O banco também vai oferecer um cartão SX. Será que eu pego? Ah, pega, depois você transforma o limite e tal, tal, tal. Não é assim que funciona. Você é um cliente nível Black Infinity, sua cabeça não pode ser fechada pequena, como a desses caras aí. Você não tem que buscar um cartão SX. Você tem que buscar um cartão Black, Infinity, Amex, Diners, né? Você tem que ir por esse caminho. 2024, para quem tem um cartão, já mediano ou bom, é buscar o ótimo, a excelência do cartão de crédito, né? Ah, eu sou estudante, o banco me ofereceu cartão universitário. Para que cartão universitário? Você quer um cartão universitário hoje? Para que? Você tem vários bancos que não cobram anuidade para você, o Inter te dá um cartão Gold, você tem anuidade que pontua. Você tem o C6 Bank, que tem um cartão Standard, que não tem anuidade, que pontua. Tem um Platinum, que te dá a pontuação e não pontua. Você tem cartões de crédito bons, melhor que universitário. A época de cartão universitário acabou. Isso aí deu certo antes de ter bancos digitais. Com a evolução do banco digital, cartões universitários já era. Eu sei que os bancos emitem ainda, mas isso aí não serve para nada. Se eu não me engano, a maioria dos cartões universitários cobram anuidade. e hoje você tem cartões que não cobram anuidade que te dão benefícios, que é o caso do Black do Inter. Você pode quitar 4 faturas de 7 mil, pegar um Black com salaví, pontuação boa, ou Inter do Gourmet, se você almoça sempre fora e você pode levar um companheiro, hoje você paga, amanhã ele paga. Você compra um prato, ganha outro de graça. Vocês podem combinar isso daí, é o que eu mais vejo onde eu moro. Empresas, funcionários comprando um prato, ganhando outro. aí no dia seguinte é o outro cara que faz a mesma coisa. Ou seja, eles economizam para Dedéu. Está entendendo? Então é isso. Eu quis trazer para vocês um pouco dessa analogia dos cartões para 2024 para que você entendesse para onde começar a seguir e que caminho buscar. Espero ter contribuído com vocês. Vamos para os abraços, então. Flávio dos Santos, um grande abraço. Tereza Cristina, um grande abraço. Patrícia Almeida, minha linda, um grande abraço. Eloísa Helena, um grande abraço para você também. aí no Belém do Pará, um abração para vocês de Belém do Pará. Um grande abraço para vocês todos do Brasil aí. Pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto